A recepção da cidade é boa, o pessoal já acolheu, a gente mora ali em cima do posto, o pessoal nos trata como se a gente estivesse aqui há mais de anos, não tem nada a reclamar. O pessoal bem receptivo, atencioso com vocês e tal? Bem receptivo, hospitaleiro, sempre perguntando se tem alguma coisa que pode ajudar, estendendo a mão ali, por enquanto nada a reclamar, só agradecer. O que você já conhecia da cidade, o que você conhecia do time, o que você sabia do futsal em Lagoa Vermelha? Eu vim três vezes aqui, até brinquei com os guris, na primeira a gente conseguiu um empate aqui, isso foi em 2015, depois em 2017, 2018 eu vim com a APF e depois com Fortaleza e foram duas goleadas. Eu conhecia bastante gente, não tinha jogado com nenhum ainda, até comentei com os guris uma curiosidade que o Luneta treinou aqui acho que em 2014, e eu falei para os guris, nossa se eu puxar as conversas do Face, o Luneta me fez proposta para vir para cá em 2014 e acabou não acontecendo. E tu vê, hoje em 2019 estamos aqui. E como é que foi essa negociação para vir para a Lagoa Vermelha? Foi muito tranquilo até, porque o Beto, que é o nosso representante lá na empresa, na MZM, que me agencia e me representa, ele comentou comigo numa quarta-feira, sendo que na terça o Adão tinha comentado comigo, dia, eu estou indo para o Lagoa, o que é tu acha, posso te indicar? Eu disse, não, pode, a gente conhece, sabe, da estrutura que tem aqui, né, e que seria um, é um time que está esperando todo ano, essa subida aí, no fim está batendo na trave, mas a gente confia que a gente veio para o ano certo e que esse ano vamos escrever uma história bem bonita aqui dentro. Já conheceu o Adão, tinha trabalhado com ele em algum momento? Já, em duas oportunidades, 2015, 2014, 15 e 17, 13 na verdade. Então, não tem a indicação do técnico também dar uma garantia de que essa adaptação não será tão difícil, né? Acho que até pesa, né, porque quando tu vai conhecendo o trabalho, como vai ser, eu já sabia do estilo do Adão, da forma que ele gosta de trabalhar, então ajudou também, motiva a estar aqui, saber que é um cara sério, um cara que trabalha bastante, que gosta de trabalhar, então foi uma das coisas que me motivou a estar aqui também. E como é que você está vendo o grupo do Lagoa Futsal, como é que está sendo o trabalho, propriamente dito, hein? Tá bom, é que eu digo, né, eu acho que Lagoa tem plantado, e eu acho que tem um cara que fala, né, que quem planta uma hora colhe, tu não sabe quando tu vai colher, mas que tu vai plantar, que tu vai colher. E Lagoa tem plantado coisas boas há tempos, e eu acho que está maduro, está na hora da gente colher, está na hora da gente aproveitar essa oportunidade de 2019, da equipe que foi montada aqui, para buscar esse acesso, buscar o título que eu tenho certeza que potencial tem. Esse começo de trabalho é meio xarope, né, mais preparação física, as pessoas têm dado uma intercaladinha com bola aí, não está tão pesado assim. Graças a Deus, né? Mas é bom, é o que eu falei para os guris, o Bruno está com muita dor ali, o Bruno, bah, não aguento mais desse cara, mas é só as duas semanas, depois passa deles, não, eu sei. Então é isso, é doloroso no início, mas é o que eu falei, quem planta colhe, não sei a hora, se vai ser desde a primeira rodada ou se vai ser lá na final, que eu tenho certeza que a gente vai estar disputando, mas a gente vai colher. E já vai ter alguns desafios pesados aí pela frente nessa pré-temporada também, né? Tem, só tem jogão, né, já pega um amistoso contra o Joaçaba, depois tem essa Copa da Alponte aí que tem só adversário qualificado, né, dois a gente vai enfrentar na Liga 2, os outros já estão na Liga 1, então a expectativa é de um grande campeonato. E quem é que não quer iniciar bem, quem sabe buscando um título já, né? A gente está aqui para isso, a gente está aqui para vencer. Falar um pouquinho da tua história no futsal, hein, Jean? Onde começou, por onde você passou jogando o futsal? Cara, minha história no futsal é desde a base e eu tive passagens pelo campo. Aí no sub-17 eu voltei para o campo, porque eu estava no futsal, eu voltei para o campo. Daí me profissionalizei no campo e fiquei até 2014 jogando só futebol de campo. Aonde o campo? Atlético Mineiro, Cerâmica e Moreno, Vamburgo. Bom esporte. A Guarani de Verandes foi a última equipe que foi até em 2016, que eu já tinha abandonado, mas veio a proposta e eu disse, não, vamos tentar de novo. Aí eu tive a lesão do cruzado anterior e daí me fez abandonar o campo. Aí 2014 teve o título da bronze lá em Nova Petrópolis, no futsal. 2015 teve a prata lá, que teve alguns problemas internos, que no fim deu errado. 2016 voltei para a PF lá em Parabé, onde a gente perdeu a final para o Guaiana, mas conseguiu acesso à prata. 2017 renovei e a gente foi campeão da série prata. E ano passado, 2018, estava em Fortaleza, né? Também teve alguns probleminhas, mas essa é a história, abreviando. O porquê da opção pelo futsal, né? Saiu do campo e veio para o futsal. Sabe, foi uma briga na minha casa no dia que eu falei que eu não queria mais jogar futebol de campo, sabe? Teve choro e tudo, assim, pai, mãe, lutamos tanto, né? E estava, estava embalado, mas é que eu digo, quando eu acho que a coisa não te dá mais prazer, não tem porque tu estar. E o campo não me dava mais prazer. E no futsal eu reencontrei esse prazer de jogar bola, sabe? Então foi o que pesou para estar hoje jogando de tênis e não de chuteiro. O que você acha de mais importante nas tuas características dentro de quadro, hein, gente? Ah, cara, entrega, com certeza, pode me cobrar. Vocês vão ver, a entrega, com certeza, é a principal, mas tem boa finalização. Tem, sou de drible também, passo. Do meio pra frente é um pouco melhor que do meio pra trás, entendeu? E o que que vocês, atletas, esperam que venha da arquibancada, hein? Ah, o apoio, né? Diz que quem estava aqui nas quartas final, disse que estava lotado, que estava bonito. E a gente pede para o torcedor que desde o primeiro jogo lota. Lota que eu tenho certeza. Vou repetir de novo. A gente, Lagoa está plantando e eu tenho muita certeza que esse ano é o da colheita. Boa sorte. Obrigado. Pra nós.